Olá, aqui é Gilmar Teobaldi da Academia da Venda Online e nesse rápido vídeo vamos falar sobre intensidade, exatamente qual é a intensidade que você está dispondo do seu tempo, da sua energia para conquistar os seus objetivos, sejam eles qual for, não importa qual objetivo qual a intensidade, vamos esclarecer um pouco mais sobre isso a maioria das pessoas, elas estão no livro de intensidade baixíssimo elas acham muitas coisas legais, acham muito legal ser magro pessoa que é gorda, acha muito legal ser magro, acha muito legal ser bem sucedido ser médico, ter sucesso, acha muito legal isso mas ela não quer se dispor a fazer aquilo que precisa fazer para emagrecer para ter sucesso, para ser médico, enfim esse é um nível baixíssimo de intensidade, essas pessoas não conseguem alcançar objetivo nenhum que elas se propõem a fazer a grande maioria elas vivem no mundo do eu gostaria eu gostaria de ter sucesso, eu gostaria de ganhar dinheiro a cabeça dela pensa mais ou menos assim eu gostaria de emagrecer eu tenho um pouco acima do peso, eu gostaria de emagrecer porém se eu tiver que deixar de comer aqueles hambúrgueres que eu como aquela pizza que eu como no final de semana e ainda mais se tiver que levantar cedo para fazer exercício físico, fazer uma academia deixa de ser interessante ou seja, muitas e muitas e muitas pessoas são obesas por conta disso porque elas vivem no mundo do eu gostaria elas não mudam a mentalidade para o eu quero o simples fato dela mudar a mentalidade do eu gostaria para o eu quero já muda o modo como ela vai tratar aquele objetivo então é tudo muito superficial ela não está disposta a pagar o preço que se tem que pagar para se ter sucesso seja lá qual for se for você ser médico ela tem que estudar dois anos para um vestibular muito difícil concorrer com as mentes mais brilhantes passar no vestibular e ainda você ter que fazer seis anos de faculdade integral deixa de ser interessante eu até gostaria de ser médico mas se tiver que fazer tudo isso aí então deixa de ser interessante então a maioria das pessoas vivem nesse nível eu vou te explicar um pouco mais sobre o que eu quero chegar sobre intensidade eu me criei vendo meu pai o meu pai falar que ia deixar de fumar 20 anos vendo meu pai dizendo que ia parar de fumar não, você vai parar de fumar você não vai desculpa, eu vou parar de fumar parava um dia e voltava a fumar voltava a fumar sempre voltava a fumar e há uns 4 anos atrás ele foi para o hospital mal foi mal para o hospital e aí o médico falou para ele ou você para de fumar ou você não dura mais 6 meses meu pai nunca mais botou um cigarro na boca por quê? ele parava, ele sentava de frente para o cigarro e ele conta que ele brigava com o cigarro olhando para o cigarro eu não vou, não vou fumar não vou fumar, não vou fumar porque uma pessoa viciada a vida inteira deve ser muito difícil eu não sei nunca fumar mas deve ser muito difícil deixar de fumar mas a intensidade do querer viver a intensidade do objetivo de deixar fumar fez com que ele deixasse fumar então é isso que eu quero te falar eu vou te contar uma outra história agora de um amigo meu sempre que ela está no amigo meu não foi comigo não é um amigo meu mesmo mas ele tinha uma mulher conheceu lá uma mulher paniquete, né? se casaram e dois anos depois do casamento estava lá a paniquete estourada, gorda e aí eles brigavam muito por conta disso ele todo malhadão e enfim passou-se mais um tempo e ele abandonou ela não quis mais ficar com ela por questões de dela estar gorda isso não é motivo para deixar uma pessoa mas ele deixou e o que que ela fez? ela sabia que o motivo dela de ser deixada porque ela estava gorda 60 dias depois que ele deixou dela ela voltou a ser aquela paniquete ela quando estava com ele não comia não estava nem aí para ele reclamar depois que ele deixou dela 60 dias ela voltou a ser aquela paniquete porque ela tinha um objetivo ela tinha o objetivo de voltar com o marido ela sabia que o marido tinha deixado porque ela estava gorda independente de você julgar que cara é escroto enfim o cara é escroto mesmo aconteceu isso aí em 60 dias ela levantava cedo malhava corria parou de comer voltou a ser quem ela era antes por quê? porque o nível de intensidade que ela queria aquele objetivo era muito grande era emagrecer para voltar para o marido ou seja é esse ponto que você tem que ter no seu objetivo quando você quer quando você quer um objetivo eu quero ser patino você está disposto a ficar até duas da manhã se você trabalha durante o dia até duas da manhã respondendo pergunta imprimindo etiqueta embalando produto para ir no outro dia enviar no correio indo até a centésima página do Google procurando por novos distribuidores você está disposto a isso? se você está disposto a isso? se você está disposto a pegar 80% dos seus lucros e viver com 20% dos seus lucros e ir reinvestindo os seus lucros até você ser platino ou seja você tem 15, 20 mil reais você não vai conseguir ser platino com 15, 20 mil reais você vai ter que fazer aumentar essa bola de neve você está disposto a não gastar esse dinheiro que você está ganhando? então é isso que eu quero te perguntar em que nível você está de alcançar esse objetivo? é uma pergunta se pergunta para você mesmo eu estou no nível do eu gostaria ou eu estou no nível da obsessão eu estou obcecado em ser mercado livre platino eu estou obcecado em ganhar 20 mil reais por mês que é mais ou menos que uma conta que bate os 320 mil reais por mês 20 mil de lucro por mês no mercado livre eu estou obcecado a chegar nisso aí eu vou fazer o que for preciso ou você está ah eu vou se der, der se não der, não der se você está com o pensamento de ah se der, der eu estou colocando uns produtinhos aqui para testar você não vai ganhar dinheiro você não vai ser platino isso é é uma coisa que eu aprendi eu aprendi comigo eu sou uma pessoa muito determinada eu lembro que quando eu passei no meu primeiro concurso público eu estudava 16 horas por dia ali faltando dois meses eu trabalhava peguei peguei férias e uma dispensa de um tempo que eu tinha que ficar fora e em 60 dias eu estudava 16 horas por dia para passar naquele concurso público eu passei eu passei mas eu estava disposto eu estava obcecado você tem uma ideia eu colocava fotos de mim foi quando eu passei no concurso do exército eu colocava fotos minha me imaginando militar rastejando eu já me imaginava lá no local eu estava obcecado esse é o nível mais intenso de conquista para você conquistar um objetivo é obsessão por aquilo você se imaginar naquele local você verificar os prazeres que você vai ter quando você chegar naquele ponto lá ou seja se você está no nível do eu gostaria eu tenho uma triste notícia de te dar que você não vai conseguir cara então tenta mudar aí a sua intensidade intensidade e não vem aqui para o mercado livre ou loja virtual para ter sucesso vem aqui até ter sucesso porque você vai ter que lutar para ter sucesso então esse vídeo é um vídeo que eu fiz aqui só para esparecer um pouco aqui porque muitas pessoas vêm até mim querendo fórmulas mágicas se eu fizer tal coisa eu vou ser platino se eu comprar teu curso eu vou ser platino cara não é assim não é assim você tem que se dedicar se o seu nível de intensidade do seu objetivo for a obsessão de você conseguir ali você vai ser platino se você gostaria um curso nenhum vai te ajudar não vai cara não compra o meu não compra outros cursos bons que tem aí não compra que se você não gostaria não dá você tem que estar no nível de intensidade extremo aonde você vai fazer o que for preciso se for dormir 4 horas por noite para você conseguir seu objetivo você vai ter que dormir 4 horas da noite porque quando você entra na parte da obsessão aí já entra outra coisa entra amor entra vontade de fazer aí você não vai aí você não se cansa de trabalhar exemplo agora eu tô aqui minha esposa tá dormindo já já deve ser umas 3 da manhã e eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui cansado pra caramba tô com vários aqui no meu quadro com várias e várias coisas tô com muitos projetos aqui na frente e tô trabalhando 3 horas da manhã e isso não é amanhã tem que levantar 8 horas da manhã 7 e meia 8 horas de novo e pau dentro cara é assim que não tem jeito se você tiver no eu gostaria você não vai conseguir esteja no nível do eu quero e vai até ter sucesso desculpa se eu fui rúgido mas rígido né mas até nosso próximo vídeo